Zap zap pra cá, zap zap pra lá, não vem para a igreja pra ficar no celular Zap zap pra cá, zap zap pra lá, não vem para a igreja pra ficar no celular Ministério Dona Atenção, cantor Luiz Fernandes, tocha de fogo pulo Agora todo mundo tá ligado, zap zap, não vem para a igreja pra ficar no celular A onda agora é o tal do zap zap zap, zap 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 pra cá, zap zap pra lá Agora todo mundo tá ligado, zap zap, não vem para a igreja pra ficar no celular A onda agora é o tal do zap zap zap, zap zap pra cá, zap zap pra lá Zap zap pra cá, zap zap pra lá, não vem para a igreja pra ficar no celular Zap zap pra cá, zap zap pra lá, não vem para a igreja pra ficar no celular Zap, zap pra cá, zap, zap pra lá Não vem para a igreja pra ficar no celular Zap, zap pra cá, zap, zap pra lá Não vem para a igreja pra ficar no celular Sai do WhatsApp e vai orar Tá dentro da igreja, tá pensando zap, zap Tá bem no Instagram, tu desliga por favor 24 horas no WhatsApp sem parar Esqueceu da oração quando eu não quero mais falar Tá dentro da igreja, tá pensando zap, zap Tá bem no Instagram, tu desliga por favor 24 horas no WhatsApp sem parar Esqueceu da oração quando eu não quero mais falar Zap, zap pra cá, zap, zap pra lá Não vem para a igreja pra ficar no celular Zap, zap, zap pra cá, zap, zap pra lá Não vem para a igreja pra ficar no celular Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Esquece do zap, zap, fica ligado em Jesus Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Esquece do zap, zap, fica ligado em Jesus Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Esquece do zap, zap, fica ligado em Jesus Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Toque-se pandeiro pra dar glória ao Senhor Esquece do zap zap, fica ligado em Jesus Toque sabatera pra dar glória ao Senhor Toque sabatera pra dar glória ao Senhor Toque sabatera pra dar glória ao Senhor Esquece do zap zap, fica ligado em Jesus Zap zap, vem pra cá, zap zap, vem pra lá Não vem pra igreja pra ficar o celular Zap zap, vem pra cá, zap zap, vem pra lá Não vem pra igreja pra ficar o celular Zap zap, vem pra cá, zap zap, vem pra lá Não vem pra igreja pra ficar o celular Zap zap, vem pra cá, zap zap, vem pra lá Não vem pra igreja pra ficar o celular